Fala aí galera, beleza? Trazendo um novo vídeo aqui pro canal, vou mostrar uns ataques que você vê 12 aqui, ó Da hora, uns ataques muito fortes aí, ó, pra você parar de fazer merda Você tá me tirando? Parar de fazer merda nas guerras aí, ó, tirar 1 estrela, 2 estrelas, 0 estrela Com esses ataques aqui, velho, você vai conseguir 3 estrelas aí, ó, facilmente Usando certinho, é PT na certa Não esquece de deixar seu like aí, seu like é muito importante aí pro crescimento do canal Se você for novo no canal e poder se inscrever pra dar aquela força marota Desde já agradeço de coração Beleza Eu vou mostrar aí como que é executado Os cuidados que você deve ter pra utilizar esses ataques Mas se você aplicar a ideia do ataque Quando você for utilizar aí, ó, pode ser qualquer layout A ideia do ataque é a mesma Se você aplicar a ideia, você vai se dar bem Mas tem que tomar alguns cuidados que os ataques aqui, ó Se você não saber fazer afunilamento, a entrada, você vai fazer merda Mas é bem da hora, cara Você prestar atenção certinho em como que é executado Você vai imitar demais Espero que possa te ajudar aí, que você possa imitar bastante Eu vou começar com o PT aqui do Ailton aqui, ó O Ailton nesse CV12 aqui, ó Essa estratégia, cara, é muito forte É um dos ataques mais utilizados aí, ó No CV13, no CV11, no CV12 Que é com auk e rogmine O auk, você tem que fazer um auk pra pegar castelo ou águia Ou sendo de vila e o castelo É isso mesmo O castelo, cara, é o principal que você tem que matar Se você não matar, dá merda Porque o castelo ri pros mineiros e os rogues E aqui, ó, ele fez uma entrada Ele fez um auk aqui, ó Usou um supercam pra abrir esse muro Utilizou o rei pra não deixar a rainha rodar aqui, ó E a rainha entrou aqui, ó Pegando a TI Pegando o castelo e vai pegar o centro de vila Pegou essa região aqui, ó Aí ele utilizou a barraca nesse canto E entrou com os rogues aqui, ó Nessa besta Porque já não vai ter construção aqui, ó Os rogues, mas os mineiros vão vindo aqui, ó Aí só ir curando Vai curando, utiliza o poder do guardião No momento aqui vai trombar com alguma defesa importante Ou herói E já era, cara Ir curando Só ir curando onde tem dano pro área assim, ó Toro de bomba, toro do mago E você vai petesar aí facilmente É um ataque super forte, cara Você sabendo utilizar aí, ó Você dá PT em qualquer CV12 Eu vou mostrar aqui como que foi a ideia, cara É só você fazer a mesma ideia A ideia do ataque é a mesma Veja bem Eu vou mostrar aqui, ó Pra você ter uma noção Ó Ele fazendo um auk aqui Pôr na rainha Nesse miolo Ela pega duas TI Pega o centro de vila E pega o castelo O castelo é a principal coisa Que tem que pegar Mesmo se for um layout diferente Você tem que entrar longe do Talvez o castelo tá longe do CV Aí você dropa os mineiros, né Uma lateral Você faz o direcionamento Pra quando os mineiros Os rogues no centro de vila Você usa o poder Mas igual aqui, ó O auk dele, ó Esses auk desses caras, velho Eu não entendo Eu se fosse fazer um auk aqui A minha rainha rodava pra essa lateral Ela rodava pra baixo aqui, ó Ó Os caras praticamente nem afunilou O cara conseguiu jogar a rainha aqui, ó Ó A rainha caindo aqui pra dentro O rei já vai afunilar essa lateral Ó Já vai dar o direcionamento Vai ficar só isso aqui, ó Ó Agora vai pegar o castelo Ó O auk, ó TI, ó Congela Senão ripa a rainha, ó Ó E sempre Não deixa ficar sem fúria, não Sempre jogando fúria Pegando a rainha e as curadoras Porque não adianta você jogar a fúria só nas curadoras Ou só na rainha Tem que ir pegar os dois Você entendeu, velho? Ó Sempre pegando os dois Ó, tá vendo? Pegou o castelo Ó, tá vendo que já deu o direcionamento Ó Já não tem A rainha vai forçar esse muro Vai pegar a águia E aqui, ó Utilizou a barraca aqui A barraca vai afun... Aqui, ó Tem que tomar cuidado, ó Se você for utilizar assim, ó Soltar os mineiros Os rogs Por exemplo Aqui nessa torre do mago E ele tem um hit Rodar pra essa lateral E as bestas ficarem pra fora Ó E ele viu que ia pegar isso aqui, ó Como pegou Ele vai soltar os mineiros bem aqui, ó Pra poder vir pra lá Ó Onde ele soltou, ó Aí vai Vem pra as bestas, ó Se soltar aqui no rumo da... Onde perto da barraca E eles vêm pra essa lateral E as bestas ficam pra trás Tem que tomar cuidado, ó E sempre curando, ó Em lugar estratégico Onde tem defesa dando pro área, ó Torre de bomba Torre do mago Se essa TI aqui fosse múltiplo Era bom curar aqui também, ó Ó Trombou com a... Com o rei Usou o poder do guardião Ó Vai curar aqui, ó Tem... Tem... Torre do mago, ó É bom ir curando aqui Onde tem torre do mago Ó Recuperou as vidas dos rogs Ó Rainha mitana Rainha vai reforçar o muro E vai pegar esses bestas, ó E, ó Os mineiros e os rogs, ó Olha o tanto de tropas Ó Guardião vivo ainda, ó Olha o tanto que é forte esse ataque Sendo bem... Se você manja de walk Cara Ou tem vontade de aprender É só treinar É um ataque super forte Mas tem que manjar de cunho walk Se você não manjar E não conseguir Por exemplo Manter a sua rainha viva Principalmente pra pegar castela Ou águia Ou ir sendo de vila Aí... Dá merda Ih, rapaz Então se você não é acostumado a usar Dá umas treinadas, velho Você fazer o walk Mas se você conseguir Pegar o castelo E... Dar um direcionamento Pros... Pros rogmines É PTI, ó Facilmente Olha as tropas essas daí, ó É um ataque aí, ó Padrão O pessoal usa demais Praticamente todos os centros de vila A partir do CV10 E é super forte, cara Esse ataque aqui eu recomendo Se você pegar a moral De utilizar Você vira mito Ih, ih Esse ataque aqui, ó Se você Saber utilizar certinho Aí, ó Você dá PTI, ó Facilmente É com um pé-bobate Fazendo uma entrada filé Onde você pega Muitas defesas importantes Torre do Mago E tendo cuidado Na hora de utilizar o mocego É PTI, ó Facilmente Uhul Aqui, ó Qual foi a ideia? A Clarinha Mita Com essa estratégia Usou um DG elétrico aqui, ó E outro aqui Porque tá longe De defesa aérea O DG elétrico afunila, ó Tem que afunilar, cara E aqui tá longe Da antiaérea, ó Dá pra afunilar E entrou com o carro aqui E o bonde, ó Jogou aqui pra dentro Usou o poder do gordião aqui, ó Essa torre do Mago Tava distraída Ela entrou com os mocegos Aqui em cima E veio aqui E tem essa torre do Mago Tava distraída E ela congelou só aqui, ó Foi congelando essa torre do Mago Você tendo cuidado Na hora de congelar Não deixar a torre do Mago Ritar os mocegos Você dá PTI, ó Fácil Muito forte essa estratégia Pode utilizar Que você vai imitar Eu vou mostrar aqui, ó Como que foi utilizado Mesmo se o Leod For diferente Mas a ideia do ataque, cara É sempre a mesma O conceito do ataque, ó Tá vendo? Usa dois DG elétricos Pra afunilar Olha se tá longe Da antiaérea Dá pra afunilar, ó Afunila as duas laterais Onde você quer entrar Com o bonde Ó, o DG elétrico Vai afunilar Filé aqui, ó Ó, deu uma afuniladinha Ela vai entrar com as pecas Ó, e o carro Ó, estando aberta aqui Ela vai entrar com o lançador Ó, entrou com as curadoras Entrou com o lançador Ó, o muro aberto O bonde cai pro centro É, tá bom Ó, já vai pegar uma torre do Mago Vai pegar a águia Já vai pegar a rainha O castelo vai sair aqui Ela vai usar o poder Ó, congelou a TI, ó Pra não abrir o carro Porque precisava do carro Chegar até o centro de vila Ó, vai usar o poder do Gordião agora, ó Quando trombou com o castelo, ó Ó, essa torre do Mago Já vai estar distraída E ela vai entrar com o mocego Aqui em cima Pra não precisar congelar Ó, tá vendo? Ó, aqui, ó Vai dar uma Ficou meio perigoso Porque o CB não tinha caído ainda Vai dar merda isso Mas tem que preocupar com o torre do Mago, cara Ó, ó Congelou, ó Ó, agora vai o... O castelo tinha gole de gelo Vai congelar o centro de vila Não tinha gelo mais Mas o... Como o roncego é rápido Ó, tá vendo? Ele não morre, caba um bom, não Essa torre do Mago Tava extraída aqui com o rei Ó, ainda sobrou um ronceguinho ainda E um monte de tropa Ó, o tanto de P.E.K.K.A. viva O rei vivo Ó, a rainha viva aqui indo Ó, com o poder P.E.K.K.A. mais Mago aqui nessa lateral Ó, e vai passar o carro É muito forte Sabendo utilizar aí, ó Você dá P.T.I., ó Facilmente, cara Uma estratégia fortíssima aí Pra ser vedoso aí, ó Fazendo uma entradinha top Afunilou Jogou o bonde pro centro E tendo cuidado na hora de utilizar o mocego Você dá P.T.I., ó Tranquilo Que demais Ó, usou o poder da rainha E já era, ó P.T.Z.O., ó Tanto que é de boa Pode treinar aí, ó Pede desafio no seu clã Dá umas treinadas aí Você aprender a funilar Fazer entrada Você pegar a moralzinha aí, ó Você passa o carro aí, geral Então é isso aí, ó Dois ataques aí, ó Super forte, cara Que você pegar a moral de utilizar Você vai imitar demais Vai parar de passar vergonha aí Nas guerras De tirar uma estrela dos estrelas E vai virar P.T.Zero Não esquece de deixar seu like aí Seu like é muito importante aí Pro crescimento do canal Se inscreva no canal Se você não for inscrito Ativa o sino Pra você não perder os próximos vídeos Compartilha com seus colegas Noob E falou Tamo junto É nóis Um grande beijo Abraço pra vocês Tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí